... ... ... ... ... ... ... de uma cor de 11 e 18. Se um deles tem 5 faces vermelhos e uma face azul, quantas faces vermelhas tem um pouco? Beleza, olha lá pessoal, então tem dois lados, faces vermelhas ou azuis, ele coloca aqui olha, ao jogá-los a probabilidade de observar que as duas faces superiores de mesma cor é 11 e 18. Então olha, a probabilidade de ambos os dados me devolverem resultado vermelho ou ambos os dados me devolverem a probabilidade de me devolverem face azul Então essas são as probabilidades aí de faces de mesma cor, voltadas para cima, né? Seria 11 e 18 avos Então vamos lá. Olha, eu então vou trabalhar com dois dados, tá pessoal? Daquela tabelinha que nós fizemos, eu já posso adiantar o seguinte Eu vou lançar um dado, ele tem 6 resultados possíveis. Vou lançar outro dado, ele tem outros 6 resultados possíveis. Então vamos lá Com relação ao primeiro dado, que eu sei a cor das faces, ele fala assim pra mim, olha Se um deles tem 5 faces vermelhas e uma face azul, eu vou fazer o seguinte Eu quero que a probabilidade de ambos serem faces vermelhas Pra esse dado que eu conheço as cores, qual a probabilidade de ser vermelha a face que eu estou olhando? Se ele tem 5 faces vermelhas, eu seria 5 de 6, então 5 de 6 O outro dado, cuja quantidade de faces vermelhas eu desconheço Eu vou chamar aqui de V Opa, ele tem V sobre 6 e probabilidade de me devolverem uma face vermelha Certo? Então eu tenho que descobrir esse número de faces vermelhas aqui, o X da questão Bom, qual a probabilidade de eu usar esses dois dados e obter faces azuis? Então vamos lá Pro primeiro dado, quantas faces azuis eu tenho? Que é o dado que tem as faces parecidas Eu tenho uma de um total de 6 faces O dado que eu desconheço a quantidade de faces vermelhas e azuis Eu vou chamar aqui de A de quantidade de faces azuis, ok? Sobre 6 E isso me devolve aqui 11 dezoito avos Bom pessoal, pra matar esse problema aí, você tem que lembrar o seguinte Dado que eu não conheço a quantidade de faces do mesmo corpo, tá? As faces ou são vermelhas ou são azuis Então se eu queira a quantidade de faces vermelhas, eu vou escrever a quantidade de faces azuis em função das vermelhas lá Então, a quantidade de faces azuis vai ser igual a Vou te colocar aqui 5V sobre 6 mais A quantidade de faces azuis é igual a 6 menos a quantidade de faces vermelhas Ok pessoal? É o complementar do dado, né? 6 menos a quantidade de faces vermelhas Então, a quantidade de faces azuis é zero total Então, a quantidade de faces azuis é zero total Porque 6 são 6 faces menos as faces vermelhas 6 menos as faces vermelhas 6 menos as vermelhas Sobre, que tem 6 que é igual a 11 e os oito avos Olha, virou uma equaçãozinha aí Olha o mole mole, né pessoal? Vamos lá Isso aqui O que vale a... Bom, já que eu tenho ambos membros aqui, frações, né? Se elas tivessem o mesmo denominador, né? Opa! Ele estaria nos denominadores, trabalharia somente com os denominadores 36, 36, 18 O tesouro é divisor de 36, então é mais prático dobrar essas escalas aqui, ok? Dobrando eles, eu teria 5V mais 6 menos V sobre 36 Que é igual a 22 sobre 36 E... Olha lá, pessoal 5V menos 1V 4V, isso aí Mais 6 Que é igual a 22 Está lembrando que V é a quantidade de faces vermelhas nesse dado, tá? 6 Está somando, passos subtraindo 4V igual a 22 tira 6 16 4 está multiplicando, passos dividindo Então eu tenho 4 faces vermelhas nesse dado, tá? Olha lá Olha a quantidade de alternativas, né? Todas as faces vermelhas tem o outro lado Então o outro lado tem 4 faces vermelhas 5 6 2 3 4 5 5 5 5 5 6 10 12